E aí galera, beleza? Depois de muito tempo, tô de volta aqui pra trazer pra vocês uma customização de aparência do carro. Eu fazia tempo que eu não trazia, eu tava trazendo muita corrida, essas coisas. Mas dessa vez, depois de bastante tempo, um inscrito me deu a ideia de fazer o carro... Como eu tinha trazido alguns carros do filme Hot Wheels, Accelerators, ele me deu a ideia de fazer o Reverb, que é um carro bem compridão. Então, eu acho que o segundo ou terceiro carro do protagonista, eu não me recordo agora. Mas é um carro muito da hora e lembra a Lamborghini Diablo no formato. Foi o carro perfeito que ele deu a ideia de usar. E eu vou fazer aqui hoje pra vocês. Desculpa aí ter parado com a série, mas é que como eu disse, eu tava sem ideia e precisava da ideia dos inscritos. O inscrito me deu a ideia, eu tô fazendo. Então é isso aí galera, fiquem com o vídeo, espero que gostem. Falou! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tá dando umas travadas, né? Eita É, é engraçado porque Às vezes eu gravo e Roda normal, igual no último vídeo Se eu não me engano, rodou normal E às vezes fica travando desse jeito 14 quilômetros Eita, Giovana Ó Acho bem difícil eu ganhar Mas mesmo assim, não custa tentar, né? Esse jogo de corrida Eu gosto do EF 2015 Eu não vou falar que eu não gosto porque eu vou estar mentindo Mas aí tem umas coisinhas meio chatas Tipo, você viu onde eu larguei? Se vocês olharem no mapa, no início da corrida Eu larguei bem na frente dos outros carros E a gente sai em movimento Não é igual os antigos Que a gente saia parado E a gente sai parado, dormindo junto As vezes em último As vezes em primeiro Dá uma certa saudade Dá uma certa saudade disso O que eu falo é a R34 do Paul Walker Não esses últimos que lançou Acho que nem é Skyline, né? Acho que é GTR mudou o nome Sei lá Nossa, eu tô travando bastante Facinho eu bater por causa dessas travadas Por enquanto eu tô dirigindo bem Nossa, galera Realmente me desculpem pelas travadas, tá? É, não tem nada que eu posso fazer Era esse aí travando um pouquinho Ou meu notebook que nem carregava o mapa Então as duas situações são ruins Mas pelo menos assim dá pra gravar Como eu disse, né? Futuramente esses problemas vão acabar O Need for Speed... Nossa, lagou aqui na minha cabeça Need for Speed de 2015 Ele era o jogo lá Literalmente, né? De 2015 Então ele não é um jogo novo Não necessita tanto, assim De um computador fortão pra rodar ele Então depois que eu comprar a minha placa de captura Com certeza o Need for Speed de 2015 Vai rodar liso Sem problema nenhum Aí vai ficar melhor Tanto pra tonar na garagem Que às vezes dá umas travadas Quanto pra correr E ó, se for ver Uma corrida bem sem graça, né? Porque Eu nem vi os outros carros Basicamente eu corri sozinho Estou, né? Correndo sozinho Nossa senhora Que mentira, cara Como essas coisas acontecem no final? Deixa eu ver Eu tô em primeiro ainda? Caraca, eu tô em primeiro Meu Deus do... Não, 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 não Não vou falar nada Eu falo que eu sou azarado pra caramba Ninguém acredita em mim Todo mundo acha que eu sou exagerado Eu só não perdi essa corrida Porque eu peguei muita vantagem Senão era a derrota na certa No final da corrida Corrida de 14 quilômetros Eu fui 12 quilômetros De boa Faltando 2 quilômetros Bati duas vezes Cortando 2 quilômetros Aí, finalmente, depois da última derrota, essa aqui pelo menos foi uma vitória boa, né? Mas mesmo assim, achei meio sem graça. Finalizar por aqui, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, comentário e falou!